O vídeo de hoje vai mostrar o que há de mais bonito entre a integração homem e a natureza. Damien Espinall é um empresário bem sucedido que resolveu dedicar sua vida para a preservação da vida animal. Ele criou a Espinall Foundation, que já conseguiu libertar 60 gorilas da Inglaterra à África. Ele também é dono dos chamados parques de vida selvagem, e luta para que animais tenham o mesmo direito à felicidade que nós humanos. Os gorilas de Jalta e Ima foram dois animais criados em seu centro de conservação e reintroduzidos na floresta. Eles foram criados com Damien até seus 12 anos de idade, e já fazia quatro que ele não os via. Nesse meio tempo, o ambientalista se casou, e ele teve a grande ideia de apresentar sua esposa aos seus grandes amigos. Damien e sua esposa Victoria foram até o Gabão na África, o novo lar dos gorilas. O casal viajou de barco pelo rio Emenpassa e localizou cuidadosamente os gorilas, por meio de um drone equipado com uma câmera. Fazia quatro anos que aqueles animais estavam naquele ambiente completamente selvagem, e qualquer contato deveria ser feito da forma mais cautelosa possível. O encontro entre o homem e seus antigos amigos e a apresentação de sua nova esposa é uma das cenas mais incríveis de interação entre um ser humano e animais selvagens. Aquele animal de 130 quilos poderia acabar com a vitória com apenas um golpe, mas toda a força de Ima foi encoberta pela doçura de seus gestos. O animal ficou completamente encantado pela esposa de Damien, inclusive achou interessante o fato dela usar boné. O gorila Ima pegou o adereço e usou-o em sua própria cabeça. Surpreendentemente, Ima estava muito confortável com Victoria, e até procurou lêndias em seu cabelo. Victoria disse que foi a experiência mais incrível de sua vida, e espera que essas cenas de gorilas felizes e livres inspirem aqueles que acreditam, como eles, que o lugar para a vida selvagem é na selva, e não em cativeiro. A Espinall Foundation trabalha para reintroduzir gorilas em cativeiro na natureza, através de seus parques de vida selvagem na Inglaterra. Damien Espinall presidiu a fundação desde o triste falecimento de seu pai John, em 2000, que também era ligado à causa ambiental e passou esse amor ao filho. Hoje, a fundação é financiada principalmente pelo próprio Damien, e através de doações de pessoas que, assim como ele, lutam pela preservação de algumas espécies. O link do projeto vai estar na descrição para quem quiser conhecer, e quem sabe até ajudá-lo. Música 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 Música